Parabéns Assembleia de Deus, 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. A festa continua, graças a Deus. Mas que festa, que manifestação do povo, da alma do Assembleia tem sido essa nossa celebração. Eu quero começar cantando com você, som da festa vai subir, sua glória descerá. Vamos, cante com a gente. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, com alegria, força pra continuar, de maravilhas, e maravilhas. Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu poder. Quanto mais o tempo passa, nós quero Deus. Como o cara e a igreja cantam, o indivíduo vai ao chão. Pouco e glória nas cabeças, e o trago são, e o trago são. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá o novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Te louvarei. Mesmo estando em guerra, estou celebrando minha vitória. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te louvarei. Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá. Tua alegria. Nossa praga continua. Maravilha. Eu entro na tua presença, pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, nós quero Deus. Um pouco cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Um pouco e glória nas cabeças, e o trago são. Eu entro na tua presença, pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, nós quero Deus. Um pouco cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Um pouco e glória nas cabeças, e o trago são. E o trago são. Amados, nós te louvamos por esses 104 anos de história. Sabemos que essa história não começou só em 1911, com Daniel Bergo na vinha. Começou no teu coração, no céu. Por isso, te louvamos ainda mais. Sabemos que essa história não vai parar aqui. Nós vamos celebrar muitas vezes, Senhor. E nós estamos lançando para o futuro, para as futuras gerações. Já esse fogo de respeito, a história que tu crias, para salvar pessoas. Louvado seja o teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que sempre nós temos boas aberturas para as nossas festas, solenidades. Procurando mostrar também, para todo mundo aí, que nós sabemos e gostamos de coisa boa. É com essas pessoas, com esse tipo de manifestação nossa, nós estamos dando valor à capacidade das nossas pessoas, dos membros da igreja, mas estamos também tocando o coração de gente que pensa que evangelho a gente só prega obrigando os outros a se ajoelhar. E não é assim. É bonito. São as aberturas nossas. Quero ver gritos de glória ecoando aqui Quero ver a multidão agradecendo Quero ver a igreja orando em plena comunhão Estendendo a mão a todos que precisam Gratidão, comunhão Voluntariada até Jesus voltar Gratidão, comunhão Voluntariada até Jesus voltar Gratidão, comunhão Voluntariada até Jesus voltar Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Com gratidão, comunhão Com gratidão, comunhão E voluntariado A igreja em Belém Cumpre o seu chamado Com gratidão A Deus Mantemos nossa fé A chefeia de Deus Sempre de pé Desde 1911 Quando tudo começou A igreja continua avançando Missionária do Senhor Pegando o Evangelho Resgatando vidas Voluntariada trabalhando Orando Corrida Em comunhão Chegamos aqui E vamos juntos trabalhar Pegando boas novas Até Jesus voltar A igreja resgata Através do Evangelho Chaves e crianças Famílias e nações Serve ao seu próximo Com amor e gratidão Cumprimos o índio de Deus Essa é a nossa missão Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali A igreja vem Com aquele que brilha Mas que a luz do sol Disse por das trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de filhas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de filhas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha Mas que a luz do sol Disse por das trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de filhas É a igreja santa A que perseguir De glória Contendo em glória De glória em glória Reflete agora O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ja falei para você sobre nossas cerimonhas de abertura Esse resumo tão bom, tão bonito, tão agradável para você, não é? Agora, vamos lá. Vamos logo começar. Para mim, aquilo que foi o ponto mais tocante para a cidade. Mexemos com a cidade. Coração do povo, evangélico ou não. Dissemos que Belém do Pará tem um tesouro, tem um patrimônio chamado Assembleia de Deus. Nascida aqui. Olha o que foi que aconteceu. Como é que nós nos sentimos nesse lugar? Mesmo cenário, mesmo local, fizemos o que há de melhor. Eu esbanjei a minha alma de alegria, eu festejei, mas com muito gozo. Tomamos conta da cidade, que é nossa também. Olha só. No último final de semana, a ensolarada cidade das Mangueiras ficou marcada com a presença de pessoas em trajes de época. Suportar a temperatura de 33 graus não foi problema. Belém voltou no tempo, mais precisamente no ano de 1910. Hoje, a Assembleia de Deus revive a reconstituição da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vindri, os dois fundadores da Assembleia de Deus em Belém. Aqui na Presidente Vargas, todo mundo veio a caráter com roupas do início do século passado para reviver esse momento. Bem cedo, cerca de 70 pessoas estavam em uma embarcação da Marinha. O objetivo é lembrar os momentos vividos pelos missionários a bordo do navio Clemente. Para quem participou do elenco, uma responsabilidade cheia de satisfação. Para mim, eu fico muito feliz e é uma responsabilidade muito grande, mas a felicidade toma conta do meu coração e a gente fica muito feliz. Na escadinha do Cais do Porto, a chegada do navio Clemente era esperada por uma multidão. Aqui, crianças, jovens, adultos e idosos estavam ansiosos para dar continuidade à caminhada missionária de Daniel Berg e Gunnar Vindri. E é claro que a animação não faltou. A Assembleia de Deus já se feitou, com a multa, com a doutrina e também do nome. Estou crente da Assembleia de Deus, do pé ruxo e não arredo meus pés. Aleluia! Durante a chegada dos pioneiros, emoção em poder reviver o início da igreja. E essa geração hoje está aprendendo o que é a história de uma igreja missionária, uma igreja voluntária. E parabéns, Igreja de Belém, por essa grande festa e nos proporcionar esse banquete, esse espetáculo da fé que hoje vencemos. A caminhada seguiu pela Avenida Presidente Vargas, movimento que chamou a atenção de moradores. Na Praça da República, Daniel Berg e Gunnar Vindri teriam descansado nesse banco e realizado a primeira oração. Em memória à história missionária da igreja, a demonstração de agradecimento e fé. Para quem faz parte da Assembleia de Deus, é difícil não expressar alegria em fazer parte de uma história missionária de 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. Ah, eu sei que você está dizendo assim, eu queria ter estado lá. Ou quem esteve aqui disse, poxa, mas eu não vi isso. Por isso eu vou chamar mais ainda, imagens. A Rede Boas Novas foi extraordinária, foi muito competente para guardar essa história, já apontando para um possível documentário, um filme bonito, que você dá para perceber que é possível ser feito. Parabéns a todos que vieram, parabéns a todos que colocaram sua roupa, parabéns a todos que foram personagens disso. Deixa eu convidar você já, hein? Dia 18 de junho de 2016, você que não veio, prepare sua família toda, você e venha ser personagem dessa história. Venha andar conosco. Nós vamos ter aí filmagem para todo lugar e toda a cidade está sendo convidada. Inclusive você marque e dê uma olhadinha se não arrepia, se não contagia a gente esses momentos. Eu creio que é um momento de maior testemunho, de maior eficácia para as pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que nunca viriam aos nossos templos, pessoas que não foram e não viriam à nossa festa. Nós os alcançamos, indo à cidade, nos sentindo bem com a cidade, interagindo com a cidade. Autoridades e todos mais. Veja só. No dia 5 de novembro de 1910, os suecos, batizados com o Espírito Santo em Chicago no ano anterior, a bordo do navio Clemente, deixaram a gelada cidade de Nova York com destino à quente cidade de Belém do Pará. Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português. Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Uldin a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que Gunnar Winkgren recebera a chamada de Deus para vir ao Pará. A missão dos nossos pioneiros iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos e tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo. Era o primeiro fruto de sua missão. A portaram em Belém, no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol escaldante. Ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém, uma profunda alegria invadia os seus corações. Logo, foram abordados pelos carregadores de bagagens, mas tiveram que declinar, pois tinham pouquíssimos recursos. Estavam, enfim, pisando em solo brasileiro. Cada um, então, pegou sua própria mala, olharam ao redor e decidiram acompanhar as pessoas que iam subindo em direção à cidade, confiando que Deus iria guiá-los. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naqueles primeiros momentos, carregando suas malas e sentindo o sol a aquecer-lhe as roupas, grossas e pesadas, que usavam. Observavam as pessoas e tudo mais ao seu redor. Com surpresa, avistaram um pequeno restaurante. Estavam com muita fome e resolveram aproximar-se. Entraram e comeram pela primeira vez uma autêntica comida brasileira. Tudo muito diferente do que estavam acostumados. Animados e fortalecidos, seguiram sua caminhada venida acima. Já exaustos pelo peso das malas e o calor da tarde, tiveram a grata surpresa de avistar um lindo parque. Caminharam em direção à sombra e sentaram-se em um banco. E ali mesmo fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, ao qual amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Nossos queridos pioneiros não tinham como imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Ali estava a semente daquela que se tornaria a Assembleia de Deus do Brasil. Da qual, hoje, você faz parte. Agora eu já quero que você comece a se preparar. Contagem regressiva para 2016, para 105 anos. Você é meu convidado. Não precisa esperar um convite individual. A festa é da igreja, a festa é do povo, a festa é sua. Eu disse, a festa não é de uma organização, não é de uma convenção, não é de um ministério, não é de uma igreja que tenha um nome complementar. A festa é de toda a Assembleia de Deus. Aliás, vai além da Assembleia de Deus. Vai de todos os irmãos evangélicos que gostam e amam da história de nossa igreja. E além dos evangélicos, muita gente, nossas famílias, tem pessoas que não são evangélicas. E há muitos que, não sendo evangélicos, amam e dizem assim, essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja séria, é uma igreja que está aí para cumprir a sua missão. Todos vocês são chamados, já está marcada a data, 17 e 18 de junho de 2016, 105 anos, fortalecendo a família e muito mais pelo seu tema. Não se esqueça que essa encenação acontecerá todo ano e nesta vez também. E que você é personagem disso, ninguém vai proibir você, ninguém vai deixar você de fora, é só você colocar a sua roupa, vá arrumando direitinho, guarde esta que você já usou agora, aperfeiçoe e chame a família também e venha para Belém. Eu tenho a impressão que nesse próximo ano, nós estaremos fazendo esta cena, dirigido já por algum diretor de cinema, alguém, para fazer a maior cena cinematográfica que a Terra já conheceu. de pessoas voluntárias, personagens, e nós vamos pegar e nós vamos orar juntos, tá bom? Eu quero que você pense depois em ajudar a contribuir, para ver se até lá nós teremos o filme. O filme da história do céu, da Amazônia, de Belém, da Assembleia de Deus, de todos nós. Um filme onde nós somos personagens, para isso vai precisar aviões, helicópteros, equipamentos caríssimos, você sabe. Um filme com qualidade, deixa eu dizer, hollywoodiano, o nosso mais do que hollywood, celestial. Um filme que dê para entrar no circuito dos cinemas para as pessoas verem lá e dizer assim, que povo, que história, tocante essa história. Já pensou? Eu queria convidar você para orar, convidar você para se comprometer e dizer assim, vale a pena, eu vou ajudar. Você pode entrar no site da nossa igreja, no site da Boas Novas, que lá você vai encontrar. O que você acha de um filme profissionalíssimo com a nossa história? Você vai encontrar, qual o nome que você sugeriria para esse filme, o título? Você vai encontrar, você vai orar, você vai encontrar, você vai ajudar para financiar, porque é muito caro. Qual é a sua oferta agora e como você vai pensar para frente? Vamos fazer isso? Vamos ver se Deus nos quer entrando em lugares onde nós nunca entramos? A igreja não vai mudar a sua missão. Nós aqui não somos igreja e dizer assim, agora vamos parar tudo. Vamos parar a evangelização, obra social, vamos parar a construção, que agora a gente vai fazer um filme. Não, 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 não. Nós não fazemos isso. Nós vamos acumulando. Deus vai nos dando força e fé. E nós vamos fazendo e mantendo tudo o que fazemos e vamos assim perguntando, onde é que precisa ser feito, nunca fizemos? Onde é que Deus está nos chamando? Qual é o caminho que Ele está apontando? E nós estamos criando fé para apontar, para entrar nos circuitos cinematográficos, Hollywood, os cinemas todos com essa história vibrante, para alcançar pessoas que nós não estamos alcançando. Lembra da Rede Boa Nova? Disseram que não ia acontecer, aconteceu até com 22 anos. Eu creio que Deus vai nos usar para isso. Vamos logo orar agora. Você que crê nisso, não brinque com coisas tão sérias não. Ore por mim, ore por nós que temos ideia. Eu acho que o interno, ele deve estar surpreso com essa declaração nossa. Por que eles não ficam lá na casa deles? Porra, televisão, eu não tenho mais ainda. Agora, onde eu mando é só pornografia, destruição da família. Esses camaradas vão vir aqui e quando passar um filme pornográfico, vai passar um trailer dizendo assim, olha, essa história que muda a vida de pessoas e vai estar lá um monte de gente que era escravo das drogas e o meu filme promove a droga e lá é os dizendo que foram libertos pelo Senhor. Meu filme promove destruição da família, briga, morro, faição. E lá um montão de famílias, gente bonitas, naturais, não ganharam dinheiro para aparecer isso. Não há mais, lá vem para cá para desfazer. Pois é, Satanás, inferno, nós existimos para desfazer as tuas obras. Jesus disse para a gente, a mensagem dele foi essa, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. E João diz assim, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu queria concordar com você, eu não gosto só de passar para a festa sem desafios. Eu até que já, acho que já cumpri a maioria de todos os desafios, mas eu não tenho medo, que Deus levante alguém que faça isso. E se não levantar, e se não tiver ninguém que tenha coragem, acredito que Deus monte no nosso lombinho, como montou naquele jumentinho, para entrar em Jerusalém, que nós vamos levar o nome de Jesus para Hollywood, para os cinemas. Nós vamos sim, olha comigo. Vai ser extraordinário. E aí, eu quero só que você se sinta convidado nesse vídeo que nós vamos fazer. Depois disso, eu lhe aguardo. Aguardo sua manifestação no site, sobre isso tudo que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, Santo Deus, nós aqui, no teu nome, entusiasmados, claro, alguém pode até pensar precipitadamente, dissemos que vamos fazer algo mais. Que vamos avançar numa área que ninguém quis avançar ainda. Numa área em que o inferno, a destruição, se sente confortável, livre, tranquila, de livre curso, nadando, as braçadas sem ninguém me incomodar. Há tempo atrás, nós entramos com a Boas Novas, incomodamos a televisão. Há 100 anos atrás, tu mandaste nascer a Assembleia de Deus. E olha só, se tornou o maior movimento. Ajuda-nos, urge-nos agora para isso. E que esse exército que ora comigo, também, se some nessa corrente de oração, pedindo, dá-nos, ó Deus, um documentário, um filme, na verdade, um filme da metragem, perfeito, com qualidade de Hollywood, igual qualquer, que entre nas salas de cinema desse Brasil. E quem sabe, seja o filme mais assistido. No Brasil, bata recorde e vá para o Guinness, dizendo, no Brasil, a película cinematográfica mais assistida foi a história do céu, a história da Amazônia, a história de Belém, a história da Assembleia de Deus, a minha história e a sua história. Faz isso. Manda os recursos, manda os diretores, quem sabe, vai ungindo logo, junta, Senhor, esses recursos, nós, os figurantes, para que isso aconteça. No nome de Jesus. Parabéns, assembleanos, Deus abençoe. E todos vocês que têm sede de Deus, não se esqueçam, bebam da água que Jesus pode dar. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.